Já não é bonita, aí quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Tudo começou Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se ti não me encara, senão vou me apaixonar Não é só por você, a lua escurrar E as estrelas provam a gente se arrumar Vai ter que descer, vou me segurar Arruma meu beck, a cora meu lance, beber meu goró Caralho pirã, a joelha e mano, a minha é bocã Cuidado com o dente, não vai mudar Copiou? Vou me salvar Ah, vou me salvar Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa aqui, sem fazer careta E a sua bandida irmã, mama sua linfeta Vem tampar o aurelio, mas vem sem fazer careta Vem tampar o aurelio Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com o carinho, soca com a boca E soca com o carinho, soca com a boca E soca com o carinho, soca com... Nessa bebi Now watch me whip, now watch me nenén Now watch me whip, whip, watch me nenén What do I mean do? Vou chacolhar minha chota na tua pirocadura Vou chacolhar minha chota na tua pirocadura Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, senão vou me apasionar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Eu vou te burrar Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma um balão Ficou com tezão, no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão fute Se ela quer, ela vai ser tapa-tapaca-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa Que, que, que maravilha Mas que delícia Quando elas veem o DJ DNA Achei, bicha, vou te lançar na mão Aí que elas viram